E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no EFootball 2023. Hoje a gente vai comentar sobre a box que vai aparecer no domingo. Lembrando que essas boxes de domingo não são previsões. Quando elas vazam assim é porque o pessoal conseguiu acesso ao banco de dados da Konami. Aí geralmente quando sai a box de domingo, no domingo vem a caixa certinha. É diferente da previsão do POTW de quinta-feira, aqueles destaques do meio de semana. Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, eu tô ligado que já chega deixando o like. Quem não foi inscrito ainda puder se inscrever, fortalecendo o like e me ajudar a compartilhar esse vídeo. Esses dias batemos aí 44 mil inscritos. É quantidade enorme, mano. Muito obrigado mesmo. Quem tiver um amigo, um parente que curte o PES, curte o EFootball, puder chamar pra se inscrever aqui no canal também. Eu agradeço demais. Se embora lá falar sobre o Club Selection, os destaques da box de domingo, a Konami vai mandar destaques Club Selection do Napoli. Alguns jogadores já vieram várias vezes e tem bons jogadores também. Pena que o Colibali que jogava no Napoli um tempo atrás, pena que ele tá no Chelsea. Porque geralmente quando o Colibali era do Napoli, a gente tinha várias chances de tentar tirar o Colibali. E é um excelente zagueiro, né? Se não for um dos melhores zagueiros do jogo. Se não for o melhor zagueiro do jogo, né? Há controvérsias, mas a gameplay dele é realmente muito boa. Cartinha especial do Vito Ossingham, 84 aí de overall base. Lembrando, galera, é o seguinte, depois que essas cartinhas saem no domingo, 11 horas da noite, na atualização, depois que elas saem, aí os aplicativos tipo UEF Hub 2023, depois que essa caixa fica disponível no jogo, aí os aplicativos, passa um pouquinho, os aplicativos já soltam as evoluções dos jogadores. Pra gente saber qual overall base que eles pegam no máximo e qual overall que eles pegam no plano de jogo com determinado, entre aspas, espírito de equipe. Aqui, por exemplo, o Vito Ossingham tá com overall 84, eu creio que ele chega até overall tipo 94, por exemplo. Aí no plano de jogo ele deve pegar 96 ou 97. Só que é um chute. Ele já veio cartinha Showtime, já veio várias vezes no POTW. Se não me engano, eu tenho uma cartinha pra TW, né, Play of the Week, uma cartinha aí de destaque da semana do Vito Ossingham. Gameplay dele é muito boa, e, tipo assim, ele tá vindo avaliação B e avaliação A direto, que ele tá metendo muito gol, mano, tá jogando muito bem. O time da Napoli tá... o time do Napoli, né, tá voando. O ponto esquerdo de overall base 83, eu não vou falar o nome dele todo, que eu tenho medo de invocar alguma coisa aqui em casa, é o Kivá. O Kivá vai vir aí com overall base 83, provavelmente evolui bastante. Deve chegar aí no overall base 92, 93, meu chute. Aí no plano de jogo ele deve pegar uns 95, 96. Tô chutando alto. Tipo assim, sinceramente, eu acho que ele vai pegar um pouquinho menos de over. Mas quem sabe, né? Recomendo bastante. Só que é outro que, no meu caso, eu já tenho... Acho que eu peguei o Kivá em contrato selecionado, e acho que eu peguei algum destaque dele da semana também. Como o Napoli tá jogando muito bem, direto tem jogadores deles no POTW, né? Que é o caso do Vitor Sinren, é o caso do Kivá. O Kivá também já apareceu em alguma caixa de contrato selecionado, se não me engano. Aí não só eu, mas muitos jogadores do PES barra e futebol, que já jogam há mais tempo, já tem tanto a cartinha do Sinren quanto do Kivá. E são, entre aspas, os dois melhores jogadores da Napoli, né? Do Napoli. São cartinhas interessantes. Goleiro é o Merê. Então, a gameplay boa, principalmente quando tá com avaliação B ou A. Porém, como é goleiro, né? Nessa etapa do campeonato, é só pra quem tá montando o time ainda que é interessante. Pra quem já joga há mais tempo, eu creio que você já tem 3, 4, 5 goleiros aí que são excelentes. O MLG, o Anguissa, o gameplay dele muito boa. Jogador de altura boa, contato físico bom, aceleração, velocidade interessante. Esses jogadores que tem um preparo físico bom, eu curto demais a gameplay deles de MLG, de volante. Esses caras que tem um contato físico bacana, preparo físico bacana, né? Conta aí velocidade, contato físico, resistência, aceleração e altura boa também. Esses caras fazem bastante diferença no meio campo, principalmente em posições mais defensivas, né? Um MLG mais recuado, um volante. Gameplay do Anguissa é realmente muito boa. O Lozano, ponta direita, vai vir aí com o Veralbaso 82. Ele bem evoluído, pega uma velocidade de aceleração interessante. Pra quem gosta aí de times da Liga Italiana, pra quem quer formar o time do Napoli, às vezes é uma boa aí o mexicano Lozano. O Di Lorenzo, já vi muitas pessoas na época do PES, utilizando o destaque do Di Lorenzo na lateral direita. Cartinha muito boa, principalmente pra quem gosta de lateral mais ofensivo. De Lorenzo, muito bom aí na velocidade de aceleração. Eu creio que o passe dele e o cruzamento também tem boas habilidades nesses quesitos. Eu tinha um destaque dele, acho que no PES 2021. Eu utilizava de vez em quando que... Semana sim, semana não, ele tava avaliação boa. O Napoli já tava jogando bem, né? Algumas temporadas atrás. Aí o Di Lorenzo direto tava avaliação B ou A. O Kim Minjai, Minjai Kim, zagueirão. Muita gente falando só coisas boas desse zagueiro. Recomendo demais pra quem não testou ainda. Caso vocês tirem, vale a pena evoluir. O Kim Minjai, pra testar. Jogador aí, o pessoal tá comentando muito bem da gameplay dele. Se não me engano, eu tenho um destaque dele da semana. Eu já utilizei uma vez ou outra. Pro meu estilo de jogo, ele rende razoavelmente. Mas pra quem tem outros estilos de jogo, principalmente com a linha defensiva mais baixa, ele rende muito mais. E pra finalizar aí a caixa, mas não menos importante. O Lobotka, volante aí que vai vir com o viral 80. Provavelmente evolui bem, vai ter um nível mais alto. Gameplay dele também, razoável pra boa. Volante aí do Napoli. E lembrando galera, todos os jogadores do Napoli, semana sim, semana não. Às vezes, semanas seguidas, eles estão com avaliação B ou A. Principalmente os jogadores de ataque. O Napoli tá jogando muito bem lá no Campeonato Italiano. O Vitor Ossinheim tá brocando direto. O cara faz um, dois gols aí direto no jogo. O Kivá dá assistência, faz gol também. Às vezes o Mere fecha o gol. Os meios de campo vão muito bem. Os pontas dão assistência, o lateral dá assistência direto. Vários jogadores do Napoli estão avaliação B ou avaliação A. E isso ajuda pra caramba na gameplay do eFootball. Galera, se eu for rodar nessa caixa, eu vou querer tirar o Ossinheim, o Kivá e o Anguissá. Colocar os três aí. Caso eu for fazer pack, aí no domingo eu devo trazer o vídeo aí da atualização. Aí caso eu for fazer pack, eu já faço no vídeo da atualização também. Galera, quem puder fortalecer aí no like. Se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Deixa nos comentários aí quais jogadores dessa caixa vocês acham interessante. Como é que tá o time aí de vocês da Liga Italiana. Quem tá curtindo aí montar o time do Napoli, por exemplo. Eu tenho alguns jogadores do Napoli, mano. Essa caixa eu acho interessante. Vamos ver a questão das moedas free e tal. Se eu conseguir fazer algumas copinhas pra pegar aquelas 50 moedas. Pegar uma ou duas vezes. Já ajuda bastante pra tentar... Pra não abaixar meu número de moedas pra pegar esses jogadores. Eu tô com um número alto de moedas, mas eu tô querendo guardar pra quando vier algum big time interessante. Essa semana, por exemplo, veio o Eto'o. Eu acho legal. Mas como eu quero esperar ver uns novos e tal. Vou acabar deixando passar essa questão dessa caixa. Aí, em outra caixa, por exemplo, pode ser que eu tente umas 5, 10, 15 vezes. Mas é porque eu tô com um número bem alto de moedas. Aí, tipo assim, numa caixa que vier um big time interessante e mais algum legend épico interessante, aí pra mim fica melhor. Porque, geralmente, a gente não tira o big time de primeira. Aí, se tiver legends bacanas na caixa, aí pra mim fica melhor rodar uma quantidade mais alta de moedas pra pegar o legend, tentar pegar o legend bacana e pegar o big time também. Bem, teve um amigo meu nessa caixa do Eto'o, ele tirou o chave e tirou o Eto'o com 11 giros. 1.100 moedas. Ele tirou o chave e o Eto'o. Mandou print no grupo lá e tal. É inscrito no canal. Sorte demais, mano. Poucos giros. Poucos giros, entre aspas, e tirou um legend épico e ainda tirou o big time. Galera, vou ficando por aqui. Abração, até a próxima. Falou! Poucos giros, até a próxima. No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands And on and on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways